Olá, hoje vamos falar de canais de distribuição e, em particular, a organização de produtores. Há três áreas em Portugal onde se consomem mais produtos biológicos, a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa e a região de Faro. E, para isso, a melhor forma é organizar e planear a produção, trabalhar na logística. A melhor forma de resolvermos este problema é podermos criar organizações de produtores. Os agrupamentos de produtores são fundamentais, mas agora, com a nova legislação que saiu sobre a criação de agrupamentos de produtores multiproduto, eu penso que é a resposta certa para a natureza da produção biológica, para obviar ao problema da logística e da dispersão da produção. E isto, sim, vai permitir com que os produtores, organizados, nesta nova forma de agrupamentos, possam, de facto, se agrupar, baixar os custos da logística e poder entregar os produtos nos locais de consumo de uma forma organizada, planeada e a baixo custo. Eu acho que esse trabalho, o trabalho da organização, de juntar os agricultores, é um trabalho que tem muito a ver com a sensibilização, com explicar a vantagem de os agricultores se agruparem. E, portanto, eu penso que, embora seja um trabalho difícil, é um trabalho possível, associado que, atualmente, a nova legislação europeia da agricultura biológica dá claramente um incentivo e promove a existência de grupos de agricultores. A dificuldade essencial tem a ver com a natureza, um bocadinho da nossa natureza, como portugueses. Nós somos capazes de nos juntar à mesa para discutirmos futebol, até para dizer que vamos fazer uma coisa em conjunto, mas depois, no dia seguinte, é o difícil. É quando vêm os problemas, quando vem a necessidade de nos juntarmos para fazer coisas em conjunto, de repartirmos custos, de repartirmos dificuldades. Portanto, isso é um trabalho que, de facto, não é fácil, mas eu julgo que é possível. A principal vantagem, claramente, é nós podemos chegar com um conjunto de produtos de pequenos agricultores aos locais preferenciais de consumo e eles chegarem, de facto, em maior escala, a custos mais baixos e, no fundo, poderem chegar o mais longe possível. Legenda Adriana Zanotto